Oi gente, eu sou a Tayane e o meu vídeo-resenha vai ser sobre o livro Capoeira, Identidade e Gênero, Ensaios sobre a História Social da Capoeira no Brasil. O livro tem 200 páginas e ele divide em prefácio, introdução, tem as considerações finais, mas ele possui nove capítulos que serão divididos em três partes. O livro foi escrito por José Valdo Pires de Oliveira e por Luiz Augusto Pinheiro Leal. Ele foi publicado pela Universidade Federal da Bahia em 2009. Falando um pouco dos autores do livro, José Valdo de Oliveira possui formação acadêmica em doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia e possui mestrado em História Social também pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente ele faz investigações e pesquisas com experiências católicas na Angola. Luiz Augusto Leal possui formação acadêmica em doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, possui mestrado em História Social também pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Teoria Antropológica, que foi pela Universidade Federal do Pará e possui graduação em História, que também foi pela Universidade Federal do Pará. E atualmente ele faz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. O livro fala sobre a capoeira e o seu contexto histórico em geral. Ele vai mostrar as características, vai mostrar algumas passagens da capoeira no Brasil, em diferentes partes do Brasil, e vai meio que dar ênfase a uma reinvenção da cultura da capoeira no Brasil, vai mostrar essa reinvenção na cultura brasileira. O primeiro capítulo do livro, ele faz parte da primeira parte do livro, é por uma historiografia da capoeira no Brasil. Nesse capítulo, os autores vão se preocupar em falar sobre a origem da capoeira no Brasil, e eles vão trazer nomes de pesquisadores e historiadores que se interessaram pela história da capoeira. Trouxeram uma ideia de linha memorialista, que é a prática da capoeira por cativos, que posteriormente vai ser chamada como capoeira escrava. E além disso, esses pesquisadores vão trazer o contexto histórico da capoeira e vão trazer um ponto importante, que naquela época havia uma grande repressão contra os capoeiristas, porque a capoeira era vista como algo criminoso, de violência, tinha uma imagem ruim para a sociedade, uma imagem de pobreza. Então, o capítulo se resume nisso, os autores trazem esses nomes importantes de historiadores que se interessaram pelo contexto histórico da capoeira, e vai falar sobre alguns pontos importantes da capoeira naquela época. O segundo capítulo do livro, ele também faz parte da primeira parte, é Capoeira e Identidade Nacional, de crime política até patrimônio cultural do Brasil. Nesse capítulo, os autores fazem uma pequena introdução sobre a capoeira como um patrimônio brasileiro, e eles vão preocupar nesse capítulo em falar a trajetória de luta que a capoeira vai sofrer até ela ser considerada um patrimônio brasileiro. Porque a capoeira poderia ter sido considerada um patrimônio em 1936, só que como ela tinha aquela imagem de crime para o Código Penal, ela não pode ser considerada por causa dos requisitos que um patrimônio tinha. Então, depois de um tempo, o patrimônio, o significado de patrimônio, ele sofreu mudanças. Então, os autores vão falar a trajetória da capoeira até ela ser considerada um patrimônio brasileiro. O terceiro capítulo, ele também faz parte da primeira parte, e é Entre Diferentes Histórias, os capoeiras no livro didático. Os autores fazem uma pequena introdução, falando sobre algumas características que eles já falaram anteriormente, sobre o contexto histórico da capoeira, as origens africanas, e também sobre aquele ponto importante de que a capoeira era vista como algo criminoso. Só que eles vão destacar as mudanças que a historiografia vai estar sofrendo durante aquelas décadas. E por quê? Eles fazem uma crítica sobre o conteúdo das capoeiras nos livros didáticos, porque os autores desses livros, eles se preocupavam em falar que os capoeiristas eram marginais, falar que a capoeira era algo criminoso. Só que, como houve essa mudança, os autores vão focar nessas mudanças em si, para que age agora, nos livros didáticos, a compreensão da capoeira, do seu contexto histórico, e também sobre a influência que a capoeira deu na formação da sociedade cultural brasileira. O quarto capítulo, ele é o início da segunda parte do livro, é Cabralzinho, a arte do fazer-se herói nacional através da capoeira. Nesse capítulo, os autores vão falar um pouco sobre a vida de Francisco Xavier da Veiga Cabral, Cabralzinho, até ele ter sido considerado um herói para o contexto histórico brasileiro. Eles vão falar um pouco sobre algumas ocasiões políticas e econômicas que esse Cabralzinho teve, e fala também sobre a época em que ele foi considerado um herói para a capoeira no Brasil, porque foi na época dos conflitos entre a região do Amapá e os franceses. Então, eles vão contar essa história, além de outras revoluções que o Cabralzinho participou, e vão mostrar a importância da capoeira, a importância desse capoeirista para a trajetória do contexto histórico da capoeira no Brasil. O capítulo 5, ele também faz parte da segunda parte do livro, e é Pedrito, Sete Mortes e a ficção amandiana. Nesse capítulo, os autores vão falar sobre uma obra de Jorge Amado. A obra tem nome, Tenda dos Milagres. Eles vão retratar essa obra porque eles vão destacar nomes importantes que Jorge Amado também destacou nessa obra, só que ele deu alguns nomes fictícios. Porque essa obra, o Jorge Amado, ele focou em falar sobre a repressão que o Candomblé e a capoeira sofriam naquela época, como os pontos de criminalidade, sobre a prática da capoeira, do Candomblé. Então, nesse capítulo, os autores vão ir falando um pouco sobre a obra e voltando também sobre a história e sobre esses nomes para a capoeira no Brasil. O capítulo 6 é o último capítulo da segunda parte do livro, que chama Capoeiras da História e da Literatura, Testemunhos Involuntários. Nesse capítulo, os autores vão falar sobre a mídia, rádio, televisão daquela época, porque esses são os meios de comunicação que poderam, vamos supor, mostrar mais a capoeira muito a outros pontos daquela época. Só que a capoeira, nesse caso, ela entrou na mídia antes. Ela entrou na mídia através da literatura, porque a literatura foi algo importante naquela época para a capoeira. Então, os autores vão destacar três nomes importantes, que foi Lourenço Marques de Carvalho, Pé de Bola e Preto Zé Roberto. Os autores vão falar sobre a trajetória de vida desses outros autores, vão falar sobre as obras deles e vão falar sobre as influências que esses nomes deram à história da capoeira. Então, por isso que eles vão ser considerados como os testemunhos involuntários da história da capoeiragem paraense, porque eles vão testemunhar, através de suas obras, sobre os contextos da capoeira no Pará. O capítulo 7 é o início da terceira parte do livro, é Amarrando as Saias, indícios sobre as mulheres capoeiras na cidade da Bahia. Nesse capítulo, os autores vão falar sobre alguns indícios que demonstravam que as mulheres praticavam capoeira naquela região. Só que, antes, essa capoeira, como era algo violento, considerado criminoso, era mais voltado para os homens. Os homens praticavam elas mais, por exemplo, nas ruas daquela época eram mais designadas para os homens, porque eram locais de violência, de criminalidade, de uma visão mais masculina. Só que, ainda, mesmo que essas ruas eram designadas mais para os homens, havia presença de mulheres nessas ruas, vendendo suas coisas, trabalhando e tudo mais. E mostrava também mulheres que tinham uma imagem mais masculinizada, que também praticavam violência. Eles relataram o nome da Salomé, por exemplo, relataram também outros casos de violência contra policiais, como a mulher usando a navalha para brigar para violência. Então, eles vão demonstrar, através desse capítulo, que há indícios que demonstram que havia a presença de mulheres em rodas de capoeira. Então, é basicamente isso, esse capítulo. Então, que não podemos destacar que havia a prática das mulheres na capoeira naquela região. O capítulo 8, ele também faz parte da terceira parte do livro, e é O Reinado das Mulheres, a capoeiragem feminina no norte do Brasil. Nesse capítulo, os autores vão falar sobre um pouco do contexto das mulheres na capoeiragem, e vão falar que, eles vão destacar que naquela época, as mulheres já tinham um padrão que era pré-determinado. Elas deveriam fazer os trabalhos domésticos, cuidar dos filhos, obedecer ao marido, elevar a família a Deus. Então, a visão das práticas africanas, elas eram proibidas naquela época. Então, consequentemente, a prática de capoeira pelas mulheres não era algo aceitável, porque era algo criminoso, e também fazia com que as mulheres fugiam desse padrão de mulher daquela época. Então, os autores vão falar sobre essas regras que eram implantadas para as mulheres, descartando as práticas africanas, e também falar que, se houvesse essa prática por parte das mulheres, imediatamente haviam denúncias. Por isso, o nome do capítulo, O Reinado das Mulheres. O Reinado das Mulheres é um artigo que ficou conhecido assim, porque ele demonstra diversificadas as denúncias que faziam contra a mulher e a prática da mulher na capoeira. Então, os autores nesse capítulo vão falar sobre isso, vão falar sobre as mulheres, sobre as mulheres na capoeira, as denúncias que elas sofriam, e vai falar do papel da mulher na capoeira, que estava sendo criado naquele momento, porque essa era a imagem da mulher que fazia com que elas fugissem daquilo que já era pré-determinada pela política. O capítulo 9 é o último capítulo, também faz parte da terceira parte, e tem como nome Corpo, Movimento e Lucidade. A capoeira com um brinquedo em Gabriel Ferreira. Os autores vão dizer, eles vão trazer a ideia de que a compreensão dos movimentos naquela época para passar para as ilustrações dos artistas era muito difícil, só que mesmo assim ele vai mostrar uma editora que lançou um livro com ilustrações de caribé, um nome importante, porque ele conseguiu demonstrar esses movimentos da capoeira. E vai falar também que essas ilustrações desse artista influenciou outros artistas a também se interessar para poder fazer ilustrações da capoeira. Então, nesse capítulo, os autores vão falar de Gabriel Ferreira e das suas ilustrações da capoeira. E além deles falarem sobre esse nome, eles trouxeram no livro as imagens de Gabriel Ferreira. Então, quem tiver interesse em ler o livro, no final vai ter as imagens, as ilustrações de Gabriel Ferreira. Gente, esse foi o livro. Essa foi a resenha do livro, Capoeira, Identidade e Gênero, ensaio sobre a história social da capoeira do Brasil. Eu me interessei bastante por esse livro, eu achei super interessante, porque ele conta sobre o contexto histórico da capoeira, coisas que eu não sabia, sobre as mulheres, sobre o seu indício de criminalidade daquela época, sobre o patrimônio, como que a capoeira foi considerada um patrimônio brasileiro. Eu acho que esse livro é importante para quem, às vezes, para quem pratica capoeira, só que não sabe da história dela, sobre as suas influências africanas, sobre as práticas africanas. E também como profissionais, futuros profissionais, como eu, que se interessam por essa dinâmica, por essa arte e luta. E também pela história dela, não só pela prática, também pela história, porque é bem interessante.